Tá, câmera com ângulo diferente, mas enfim. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Bom, o que vai acontecer nesse vídeo? Pra quem mora no Acre ou então vive em Marte, não tá sabendo mais ou menos o que vai acontecer no vídeo. Mas eu vou dar uma notícia que acho que vai ser uma péssima notícia pra quem tava ansioso pra ver a série do Rexildo. Pra quem não conhece, Rexildo, mais precisamente Rexildo e seus amigos, é uma série animada onde o protagonista é um filhote de Rex chamado Rexildo. E ele junto com Frank, um filhote de Baryonyx. E a Renata, uma filhote de Carnotauro, vive um monte de aventuras e um monte de enrascadas que geram consequência na vida dos personagens dinossauros da série. Inclusive, o principal vilão, que no caso é um Giganotossauro chamado Golias. No caso, a gente tá produzindo essa série lá num servidor do Discord. Inclusive, se por acaso você quiser colaborar, eu vou deixar o link do servidor aqui embaixo na descrição. Sendo que os principais diretores, vamos dizer assim, é eu, no caso o Pessauro, mais o Drigoi Gamer. E eu, mais uma galera mesmo, estamos ajudando ele. Só que, o que que acontece? Faz um tempo atrás que a gente tava produzindo muito sobre a série. A gente produzia tanto e o Drigoi tava lá, não sei aonde, tipo assim, ele tava meio ocupado. Porque a gente não tinha tempo de perguntar pra ele como é que tava sendo e tudo mais. E também a gente tinha um monte de responsabilidades pessoais mesmo. Tanto é que, hoje em dia, eu não tô produzindo muita coisa ainda da série. E, tipo assim, o que que aconteceu? Uns dias atrás, faz pouco tempo, eu liguei pro Drigoi falando sobre a série. Ah, por que que a gente tá produzindo? Ah, negócio sei o que, fica mais tempo lá e tudo mais. Lembrando que eu não tô falando mal, tá galera? Aí, a gente decidiu, eu e o Drigoi, no caso, decidimos que não vamos produzir nada na série, por enquanto, até a poeira baixar, vamos dizer assim. E, na verdade, de tanta enrolação, era isso que eu queria dizer pra vocês. O servidor vai tá mais ou menos off, entre aspas. O que que eu quero dizer? A gente não vai falar nada, nem produzir muita coisa ainda sobre a série do Red Shield. Porque o Drigoi, ele tá muito ocupado, ainda mais com a vida escolar dele, que agora ele tá indo mais pra escola. E tá tendo pouco tempo pra entrar no servidor, enfim, pra produzir alguma coisa sobre a série. E eu também vou, eu tô muito ocupado sobre muita coisa, ainda mais o que que aconteceu com um membro aqui da minha família aqui em casa. Então, se por acaso você tava esperando muito pra a série acontecer, espere só mais um pouquinho que vai dar tudo certo. Também tem um canal onde, mais ou menos, vai acontecer tudo sobre a série. E que, no caso, lá, um tempo atrás, eu postei um vídeo pequenininho, assim, um teaser da série do Red Shield. Então, se por acaso você tem interesse em acessar, também vou deixar o canal aqui embaixo na descrição. Mas então é isso, galera. Desculpa se por acaso eu enrolei muito, se foi muito repetitivo. Mas é porque, é, já fazia tempo que eu tinha que fazer esse vídeo, só que eu não sabia ao certo como é que eu tinha que fazer isso. Até porque esse vídeo não foi roteirizado, foi tudo no improviso mesmo, então me desculpe. E se por acaso você quer que a série aconteça, comente aqui embaixo com a hashtag Red Shield. Mas se mesmo assim você gostou do vídeo e quer que a série aconteça, deixe seu like aqui embaixo. E se quiser colaborar para que o canal continue crescendo, aperte o botão vermelho escrito inscrever-se. E depois ative o sininho pra não perder mais nenhuma novidade dos vídeos novos que eu posso postar aqui do canal, beleza? Então é isso, um grande abraço, muito obrigado por ter assistido até aqui esse vídeo e até a próxima. Tchau!